vamos lá pro próximo ó, o Raí Rezende mandou dezão aí fala assim, Yuri, Bento, Tony Thunder, parabéns pelo papo um convidado excelente parabéns pela carreira, Thunder obrigado, obrigado o Felipe Antunes mandou cincão e fala assim, ó já tô nos 40 e meu objetivo de vida é chegar nos 60 igual o Thunder, altas pedaladas por São Paulo e um cara gente fina demais obrigado, obrigado pode falar, tá no digital esse livro aqui também? tá no digital, ebooks na Apple Books, não? não sei se tá na Apple, eu sei que nas livrarias você consegue comprar o ebook nas grandes livrarias nesse aplicativo de leitura ele não tem? eu acredito que sim, que eu não faço a melhor ideia deve ter, pô, eu vou pegar esse é pra gente ou é? é, pode ficar aí legal que não tem um autógrafo não, eu posso escrever o autógrafo a partir do momento que eu posso escrever Ben Hur, né? é e daí vocês passam um pro outro é, eu prefiro Bento, mas você prefere Bento, né? eu empresto pro Yuri, pô, depois entendi, entendi por isso que retorna de volta pra você é desligou mas você nem, você só lê digital, cara você só lê digital? é, quanto posso perguntar quanto é que tá o livro? pô, no digital deve ser uns 20 contos 20? é, acho que sim aí eu vou comprar aí sim, porque daí eu recebo 10% disso show na verdade 5 5 só? é, porque eu divido com o Mauro Betting, com o Leandro Yami me ajudaram a fazer tá 100% tá bom pra tu, né? tá não mas vou, vou pegar, vou pegar, hein? aí eu sei aí que beleza prometo eu sempre compro uns livrinhos é você lê no Kindle mesmo? é, pede é mesmo? você consegue fazer isso, cara? eu não entendo eu preciso ler, eu preciso pegar no papel eu preciso ter um marcador de livro eu preciso amassar a folha entendeu? eu preciso é muito saudosismo é muito saudosismo eu acho que é uma questão geracional mesmo é, então eu tinha um pouco disso mas eu meio que venci um pouco com essa coisa assim, entendeu? posso fazer uma pergunta de como é pessoal? claro já leu todos os livros do seu pai? não quantos? desculpa, foi muito pessoal agora eu li uns é, cara é sobre droga, sexo não me pergunta, mas não me pergunta isso, cara tô brincando é é muito pessoal mas eu já li, é já li, é Casas do Buta de Tons Diário do Farol A Vingança de Charles Chiburoni que é um infantil que ele fez pra gente também Pandonar o Cruel ele fazia livro infantil também lia alguns livros de crônica é, mas não li ó, não li O Vivo Povo Brasileiro ah alguns eu realmente não li eu queria ter conhecido seu pai é, muita gente eu também tô brincando melhor é, sempre a gente quer conhecer melhor é então, eu tinha coisas mal resolvidas com meu pai assim aí eu tava meio que preparando é tava me preparando psicologicamente pra ter aquela uma conversa mesmo daquela de filho maior que já tá ganhando um dinheiro e aí tá falando meio de igual e aí tá meio que botando as sabe, lavando a roupa suja aí eu nossa eu não conseguia dormir sério sabe como eu sou aí eu ficava pensando vou falar isso aí acordava puto gravava o áudio do que você ia falar fazia aí eu falava porra vou falar com ele vou falar aí não é a hora ainda não é a hora de eu falar semana que vem eu falo aí já tava na boca de falar ele morreu porra aí eu fiquei sem falar escreve uma carta pra ele é eu já na minha cabeça eu meio que já perdoei ele ensaiei sei lá um abraço perdão mesmo ilusório né uma outra coisa que eu posso sugerir a todos aqui inclusive você em casa é escrever um diário é um inventário pessoal minucioso que nem esse que eu escrevi é muito interessante entender porque que eu tô aqui hoje com vocês dois aqui e ele na tela ali é muito interessante você começa a entender melhor porque que você chegou onde você está entendeu e o caminho que você percorreu os percalços as vitórias as ilusões é muito louco porque eu na verdade eu fiz esse livro eu dei uma entrevista pro Mauro Betting né eu não ia escrever o livro era o Mauro Betting que ia escrever mas daí a gente tava terminando esse livro ele perdeu todos os áudios caralho bom agora eu vou escrever daí eu comecei tudo de novo e daí aos seis anos eu lembro de ir pra Santos com meu avô puta que pique a gente foi visitar a armada naval do Brasil entrei nos eu lembro de estar no no Minas Gerais que era o único porta-aviões brasileiro e tal tava terminando o livro eu perdi todos os arquivos de todo meu computador caralho eu tive que escrever de novo tudo de novo tá muito resolvido aqui na minha cabeça entendeu tá tudo resolvido isso é muito interessante escrever uma autobiografia é muito interessante recomendo a todos quase uma análise é super isso você começa a resolver as coisas isso não impede de você procurar ajuda num terapeuta por exemplo até tenho pensado muito nisso você nunca fez terapeuta? já fiz estava em um livro inclusive eu fui um dos poucos seres humanos modernos que teve alta da psicanálise eu tive alta da psicanálise como pode como pode eu não aceito isso até hoje foi demitido eu fui demitido eu também já você foi demitido já fui demitido até falei pro Iorio como é que é isso né cara como é que é isso o cara chegou e falou assim então ó semana que vem é o último dia eu falei assim como assim ele disse não é o último dia semana que vem tá ótimo eu falei assim não eu não tô eu não tô eu preciso de adora por favor não me mande embora é o último dia é eu entendi que o subtexto eu não aguento mais você é no meu caso eu achava que o subtexto no meu caso era bicho eu não aguento mais eu acho que procura outra pessoa talvez seja melhor pra nós dois exato exato eu acho que dessa primeira essa vez que eu fui dispensado eu acho que o cara falou assim eu não consigo não vou conseguir trabalhar esse cara esse cara não dou conta tchau melhor abrir mão do que ficar tirando dinheiro dele e não conseguir resolver eu senti também uma coisa meio assim eu fiz duas vezes psicanálise fiz com o doutor Duval e o Jacob Pinheiro Goldberg o psiquiatra das estrelas o grande Jacob Pinheiro Goldberg foi muito interessante ele fazia psicodrama era muito interessante o psicodrama é legal o psicodrama eu não me lembro quer fazer o psicodrama agora? mas vamos o que que é o psicodrama? acho que eu nunca fiz eu fiz mais na linha Freudiana até hoje eu faço mais Freudiana? é eu sento nem preciso ficar de costas pro cara às vezes eu fico aqui numa poltrona num sofá e eu já sou bom de falar você faz terapia no momento? agora exatamente agora não mas eu sempre fiz a minha vida ajuda muito aí eu sento mas a minha sempre foi nunca fiz terapia de grupo aí é sempre sento e aí começo porra cara eu vim aqui porque eu vim aqui não mas caralho pera vou te falar outro dia eu tava sei lá com o Yuri e porra sei lá o cara chamou o Thunder lá não falaria eu só não falaria agora agora isso virou pix show né pessoal não toda semana aí não momento cara com o médico com o médico com o analista eu tenho que ser honesto o máximo é óbvio senão você tá sendo um otário mas eu já fui otário nesse sentido eu achava que a minha vida não valia a pena eu falar quando eu comecei a fazer eu inventava coisas pra analista se vão ler ali você vai entender porque que ele me mandou embora você inventava coisas também? sim compre o livro eu vou ler eu tô lendo bem o livro eu tô lendo bem uau nossa eu tava assistindo um corte aqui você também tava vendo? se você quiser ver mais corte como esse se inscreve aí no nosso canal de corte porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro peraí eu?